Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Tô muito feliz por fazer essa live, a última do ano. Então, muito bacana contar com a presença de vocês. O pessoal tá chegando aqui. Muito bem-vindo aqui a Jenny, o Núcleo Pucca, Esmeralda, querida. Pessoal muito legal chegando. Hoje essa live é a última do ano, então é muito especial. Eu tenho o prazer e a felicidade de receber aqui a Jussara Miller e o Norberto, diretor e dramaturgista desse trabalho, que ela vai contar sobre o processo pra gente. Já, já eu vou aceitá-los. E tem um diferencial. A gente vai ter acessibilidade com Libras. Então, a primeira live com acessibilidade do portal. Então, agradeço a Jussara por essa oportunidade. Tô vendo muita gente entrando, muita gente bacana. Eu sou a Thalita, pra quem não me conhece. Daqui a pouquinho eu vou fazer minha autodescrição. Só vou esperar os convidados chegarem. Ah, o Norberto já chegou. A gente vai ter, então, a Jennifer pra fazer a Libras, né? De sinais. Então, eu vou ver aqui. Norberto pode solicitar. Jussara, se já tiver. Jennifer também. Que aí eu vou aceitar. Tô aceitando a Jussara aqui. Se quiser, solicita também. Tem ali solicitar entrar na live. E aí, a gente vai ter aqui, nós quatro. Aí, Jussara. Tá me ouvindo? Boa noite. Você tá me ouvindo bem também? Tô te ouvindo, te vendo super bem. A gente sempre pergunta, porque a internet, tecnologia, que choveu, ficou sem luz um tempo. Mas deu tudo certo. Tem mais uma solicitação aqui pra entrar. É da Jennifer. Deixa eu só chamar. Eu vou aceitar a Jennifer. E vou chamar o Norberto, que eu vi que tá aqui também. E só um minutinho, pessoal. Que aí a gente já vai falar com essa pessoa super especial. Essa artista que eu admiro. Pra ela contar sobre esse novo projeto. E aí, a gente já vai fazer a nossa autodescrição. Meninas, vocês estão de lado aqui pra gente. Será que dá pra virar? Ou a gente que vira? Diga aí o que é melhor. Acho que é melhor elas colocarem na vertical, então. Tá. Isso. Melhor. Vou aqui solicitar a entrada do nosso diretor e dramaturgista. Vou procurá-lo aqui. Talvez ele... Convite enviado. Tá bom. Deixa eu ver. Por que que não tá aparecendo o convite dele? Norberto, entra. Sai e entra de novo. Tá bom? Sai da live e entra de novo. E deixa que eu solicito. Porque aqui não apareceu ainda. Ai, pessoal. Que legal. Então, eu já vou começando enquanto ele entra e sai. Sai e entra. Fazer minha autodescrição. Eu sou branca. Tenho os olhos claros, olhos verdes. Tô com a boca passada de batom rosa. Tenho os cabelos bem longos. Aqui não dá pra ver, mas ele tá indo até a cintura, viu, Jussara? Tá bem grande. É castanho, castanho um pouco loiro nas pontas. Eu tô vestindo um vestido com estampa colorida, roxo, com rosa, enfim, branco. E ao meu fundo é uma parede branca sem nada. Então, essa é a minha autodescrição. Vou passar pra Jussara fazer a dela também. E aí, enquanto isso, eu vou chamando aqui o Norberto. Tá bom. Bom, boa noite. Eu sou uma mulher branca. Tenho os cabelos castanhos e longos. Tenho os olhos castanhos e médios. O nariz médio. A boca média. Com batom vermelho. Estou usando uma blusa azul. Eu vou fazer a descrição também da Giovanna, que é intérprete de Libras. Ela é uma mulher branca. Tá usando óculos. Tem os cabelos cacheados e pretos. Médios. E está vestindo uma camiseta preta. Obrigada, Giovanna, pela presença aqui. E é uma alegria estar aqui no portal Mood. Ai, Jussara, alegria toda minha. Estou muito feliz de poder encerrar as lives do Mood do ano. Foram muitas lives, mas encerrar com você. Para ouvir sobre esse novo trabalho, né? Verdes e Ouvidos. Que você vai contar um pouquinho sobre o processo. E vai também dizer que vai entrar aqui em decorada no portal. Fazer esse convite já de antemão, pessoal. Amanhã sai a divulgação, o link. Então, fiquem ligados para pôr o sininho lá. Para a gente poder se ver juntos lá assistindo o trabalho da Jussara. Jussara, estamos com uma questão. Norberto não está conseguindo solicitar e aceitar o meu convite. Então, não sei se a gente segue ou a gente tenta de novo. Porque aqui já está que eu enviei para ele. Vamos ver se eu consigo de novo fazer para ele aqui. Ai, convidei ele de novo. Então, agora ele tem que aceitar, né? Isso. Mandei de novo. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele aceita. Norberto, vai aparecer aí para você aceitar o meu convite. Vamos ver se ele aceita. Enviei de novo. Ai, gente, olha. Eu queria que, enquanto ele não entra, Jussara, você já fez a estreia, já fez a temporada em alguns lugares. Queria que você fosse contando como que foi esse início, né? Que agora encerra essa temporada aqui no Múdia. Ah, ele entrou. Então, já manda ver enquanto ele chega. Aê! Bem-vindo. Conseguimos, Norberto. Sigo no telefone, sigo no computador. Consigo, não sei por quê, mas estou aqui. Feliz de estar aqui. Ok. Excelente. Muito prazer. Quer fazer sua autodescrição para a gente começar a fazer esse bate-papo aqui? Agora sim. Norberto? Vamos esperar um pouquinho para ir se ajustando. Quer falar um pouquinho como tem sido, Jussara? Sim, então, enquanto ele está conectando. Bom, nós estamos aqui com esse projeto Verdes e Ouvirdes, né? Que estreamos o solo Verdes e Ouvirdes, livremente inspirado no livro As Ideias para o Diário Fim do Mundo, né? De Ailton Krenak. E foi estreado no dia 20 de novembro. Né? Essa temporada é toda virtual. Então, foi estreado, ficou final de semana de 20, 21 de novembro e 27, 28 de novembro. E agora é uma alegria fazer essa segunda metade da temporada aqui no Portal Mood, né? Que é um espaço que tanto fomenta a dança, Thalita. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui fazendo essa segunda metade da temporada, encerrando a temporada online aqui no Portal Mood. Ai, só corações, Justara, porque a honra é toda nossa. Essa parceria veio e a live para encerrar está encerrando com chave de ouro as lives do Mood desse ano. Bom, o Norberto caiu, eu vou solicitar de novo, mas aí eu já vou te lançando uma pergunta para o pessoal aqui, sabendo um pouquinho sobre o que se trata, né? Qual é o tema, o que te mobilizou a fazer esse novo trabalho, Justara? Bom, esse novo trabalho, esse solo, é um diálogo entre dança e fotografia. E essa pesquisa, ela já vem se consolidando há 30 anos que eu faço uma parceria com o Christian Laszlo, que é fotógrafo. Então, todos os meus solos de dança, ele tem esse trabalho fotográfico. Então, eu trabalho com essa relação entre dança e imagem. E esse solo, vedes e ouvides, é o quinto solo que o Norberto Presta dirigiu. Nós fizemos o primeiro solo, isso, então, nós temos já uma parceria há mais de 10 anos. O primeiro solo foi o Clariassi, livremente inspirado em Água Viva, de Clarice Lispector. Depois foi o Caim Trinós, inspirado em Adélia Prado. Depois foi Nada, Pode, Tudo, inspirado em Alice Ruiz. Depois foi o Corpo Sentado. E esse é o quinto solo. E esse solo, Thalita, ele surgiu, né? Ele foi criado numa pandemia, né? Então, ele nasceu de um desconforto, tanto dessa realidade pandêmica, né? Dessa tragédia sanitária que nós estamos vivendo. E também desse desconforto político. Ah, chegou! Oi, Norberto! Conseguiu. Conseguiu. E também desse desconforto político, né? Desse desmonte que nós estamos vivendo, tanto ético, cultural, moral e ambiental, né? Então, esse trabalho tem esse cunho ambiental, né? Principalmente que é seguindo as provocações do Ailton Krenak para poder, a partir da dança, a partir da arte, poder... Nessa situação que nós estamos vivendo. Bem-vindo, Norberto! Bem-vindo! Eu sinto muito no poder seguir isso por computador, que é muito mais fácil, a imagem é muito melhor. Tinha que fazer com o telefone. Ok, tudo bem. O Instagram não funciona no computador. A live só no celular, viu, Norberto? Eu estou no celular também. Ah, isso eu não sabia. É a primeira vez que estou em uma live com o Instagram. Ok, estamos aqui. É, só o computador, só o celular, quer dizer, só o mobile. Seja bem-vindo. Está dando pra você. Faça sua autodescrição. Faça sua autodescrição para a gente continuar aqui a nossa conversa, Norberto. Então, eu sou Norberto Presta, sou um homem branco, com cara de italiano, falam, aunque sim, assim, na Argentina. Talvez porque tenho o nariz muito grande. Então, estou usando óculos. Meus olhos são pequenos, marrons, pardos, não sei como se fala. Cabelos gris, grisáceos, cortos, barba corta, grisácea, camisa branca. Tem umas flores atrás que coloquei para dar um pouco de alegria a este espaço. Na minha casa e tudo. E, o que mais? Agora estou sonriendo porque estou feliz de estar aqui. Punto. Muito bom. Então, somos dois narigudos italianos. Eu também sou bem nariguida. Isso. Norberto, a Jussara estava contando para a gente de onde partiu esse trabalho, esse novo trabalho. E ela disse que foi na relação com a fotografia e que ele surge na pandemia a partir de um desconforto. Estou aqui fazendo um resumo, viu, Jussara? Você falou a partir de um desconforto dessa crise sanitária que a gente está vivendo, ainda está vivendo. Então, estamos aí tentando sair dessa crise. E ela ia contar um pouquinho mais sobre esse tema poético que te mobilizou, de fato, Jussara. Pode continuar um pouquinho mais. É, e na verdade, não só essa relação, pandemia que nós estamos vivendo, mas principalmente por essa crise ambiental. Esse distanciamento da nossa natureza humana dessa natureza planetária. Então, é um trabalho muito imagético, né, que traz o solo com a direção e dramaturgia do Norberto. Tem uma dramaturgia dividida em três momentos, né? Bom, eu não posso dar spoiler, não vou falar os três momentos, mas enfim. Tem essa... Pode! Então, tá, vou falar. Tem esses três momentos que, primeiro, tem uma relação mais romântica e talvez mais ingênua com a natureza, né? Que muitas vezes a gente tem esse deslize, né, de ter uma relação ingênua e romântica com a natureza e que acha que ela é infindável e que a natureza sempre é bela, infindável, infinita, né? E que a partir, né, dessa ingenuidade é que nós estamos aqui nesse momento de inação, né? Diante de tantas tragédias ambientais e que chega, né, nesse momento que nós chamamos do espetáculo de pesadelo, né? Esse pesadelo atual, cotidiano que nós estamos vivendo, assistindo e compartilhando. Para chegar no terceiro momento da resiliência, desse reinventar modos, desse reinventar possibilidades para adiar o fim do mundo, né? Então, a temática desse solo vai seguindo por esse caminho. Uau, que incrível! Nossa, Jussara, não imaginava o percurso. Muito legal. E aí eu queria saber, Jussara e Norberto, como que foi criar um espetáculo num contexto de isolamento, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de estar juntos, né, em algum momento do processo, de fato. E eu queria que vocês contassem como que foi criar um espetáculo, se ele foi pensado para cena, ou se ele já foi pensado para esse formato audiovisual, como foi esses conflitos e como que vocês foram dando soluções e contorno para isso. Você quer falar um pouquinho, Norberto? Não, não, prefiro que isso responda a você, que tem mais... Tá bom, tá certo, tá bom. Bom, esse trabalho, ele foi criado pela plataforma Zoom, né? Então, tiveram muitos desafios, né? Porque o Norberto, ele dirigiu esse trabalho lá da Itália, né? E cada um estava num canto, né? A Cora Lázaro, que fez assistência coreográfica, estava lá em Nova Iorque, eu aqui em Campinas, eu e o Cristian aqui em Campinas. Então, foi um trabalho que foi pensado para palco, não é um vídeo dança, né? Isso nós quisemos colocar uma evidência, então, quem vai assistir, prepare os seus 50 minutos como se fosse ao teatro, que foi, inclusive, gravado no palco aqui do Teatro Castro Mendes, aqui em Campinas. E porque o desejo era apresentar presencialmente mesmo, né? Esse projeto, ele foi apresentado para o PROAC para uma apresentação presencial, só que como no desejo de que a pandemia iria acabar, enfim. E como não foi possível, então, nós estamos fazendo essa apresentação, essa temporada virtual, mas foi o tempo todo criado virtualmente. Então, tiveram muitos desafios, né? Desafios dessa exaustão que nós estamos da tela, né? Eu dou aulas diariamente via Zoom. Desafios também de conexão, né? Como aqui, a gente está aqui nessa live, entrou, não entrou, conecta, ouve, não escuta. Desafios também da própria relação de direção, né? Porque a dança é uma arte da presença, então, as provocações do Norberto, os outros solos, o Norberto tem muitas provocações, né? No sentido, assim, nós fazíamos vários intensivos, né? De ele ficar direto aqui, então, provocações desse, para gerar presenças, né? Então, a gente foi descobrindo maneiras, então, foi muito desafiador e descobrimos muitas possibilidades, né? De troca, de... Então, foi um desafio, mas um desafio com muitas boas surpresas. Que legal, que incrível. E, Norberto, eu queria que você falasse como foi receber esse material, né? E como que você foi dando, então, já que a Jussara usou a palavra provocação, adorei, né? Como é que você foi provocando a Jussara até chegar nessa linha dramatúrgica que, quando você conta, parece muito simples, né? Que vocês chegaram nessa natureza mais ingênua, depois nesse terror, né? Nesse desespero, até chegar, de repente, em pensar o que a gente pode fazer de diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, em receber, ser afetado e poder provocar, né, Norberto? Sim, o que foi, foi... Também acho que conseguimos fazer esse trabalho assim, desse modo, à distância, virtual, porque já temos cinco espetáculos, né? E o procedimento sempre foi muito parecido, simples, se você quer. Porque a coisa de fazer um espetáculo parte quando uma tem um estímulo, uma ideia, um sentimento, um pensamento, uma poesia, um texto inspirador. Alguma coisa que nos mobiliza em algum sentido. E a gente quer compartilhar isso. E aí começa o processo criativo. Temos a necessidade de compartilhar alguma coisa. Porque os espetáculos, ou qualquer obra de arte, é a necessidade de compartilhar coisas que nos mobilizam, às vezes que nos perturban. A obra de arte é o desejo de presentear. E o que fazemos é presentear 50 minutos de nossa sensibilidade. Às vezes pedindo ajuda, porque com sozinho não podemos conseguir carregar tanta coisa, né? É a necessidade de colocar fora as nossas obsessões. Neste caso, o pensamento de Ailton Krenak. Porque a Jusara já fez outras propostas sobre dramaturgia, sobre poesia, literatura, sobre o modo de estar sentados. Mas esta coisa com Krenak foi muito potente, porque Krenak nos relaciona com nossos temores mais íntimos. Porque quando fazemos um espetáculo, fazemos isso, abrir o nosso mundo interior. E às vezes nossas intimidades têm temores. Então, Krenak compartilhou as suas visões com o mundo. E a Jusara capturou como alguma coisa reverberou nela. E aqui estamos, nesse tema. E essa foi a grande provocação. Essa foi a provocação. E eu agradeço muito ter tido essa proposta. Porque isso me obrigou a estudar. Estudiar, ler, qualquer coisa, alguma coisa que eu não conhecia. Profundizar alguma coisa que eu conhecia. Entrar na realidade do fim do mundo. Isso. Porque a comunidade de Krenak, os habitantes das margens do Rio 12, já experimentaram o fim do mundo. O mundo dessas comunidades não existe mais. E pensar problemas para encontrar soluções. Agora, Krenak nos provocou isso. E isso é o que eu faço. Essas são as provocações que eu faço. Criar problemas. Problemas que já nos apresentou Krenak. Problemas que, na sensibilidade de Jusara, passou para mim. Que ela pegou de Krenak. E problemas que nós passamos para o público. Essa comunicação é o que nos faz mover. Depois, é muito simples. Porque a gente trabalha há muito tempo com pessoas que confiam. E eu acho que quando eu faço uma proposta, tanto a Jusara como a Christian, eu sei que essa proposta vai voltar melhorada. Vai ser muito melhor do que eu pensei. Então, é um trabalho muito estimulante. De muito prazer. Porque a gente vai crescendo nesses detalhes. Vai profundizando. Uma coreografia de Jusara é, para mim, um estímulo. Que junto às fotografias de Christian, cria um imaginário. E é uma viagem. É realmente uma viagem no trabalho com esses dois artistas. Para mim, dois artistas que admiro muito e que respeito muito. Muito bacana. Muito interessante. Eu já vou pegar esse gancho. Eu só queria fazer um apontamento aqui. Giovanna, está tudo ok? O tempo que a gente está falando. Tudo bem? Está ótimo. Se você tiver algum desconforto, alguma coisa, coloque para a gente aqui. Está bom? Gente, super... Eu vou só fazer esse apontamento. Teve um comentário. A Giovanna está acostumada. Ela é profissional da língua de sinais. Então, a gente está aqui tendo essa oportunidade de fazer essa live acessível. Está bom? Super interessante. Eu não sabia do Crenac. Eu gosto de vir para a live, Jussara. Também tendo esse gostinho de saber sobre o processo. Apesar de estar fazendo a mediação. E aí, eu queria que você me contasse um pouquinho, Jussara. Já que você falou que a Cora, ela veio com essa assistência. Que você me falasse. Talvez nem todos te conheçam aqui. Pessoas que vêm do portal também. Que estão te conhecendo. Tendo a oportunidade de conhecer Norberto e vocês nesse momento. Que você falasse sobre a sua corporeidade. O seu trabalho corporal, de fato. De onde vem essa base. Que é todo o seu trabalho estético. Que você leva para a cena. Nesse caso, para esse vídeo registrado em cena. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Que vem agora com a Cora, sua filha, lá em Nova Iorque. Então, que demais. As gerações também entrando nessa influência. Tá ótimo. Então, Thalita. Eu trabalho especificamente com a técnica clausviana. Lógico que num contexto maior. Pensando da dança contemporânea. Mas eu fui aluna de clausviana e Rainer Viana. E dei aula na escola clausviana. E me aprofundei. Tanto com mestrado, doutorado. Nas minhas criações. São fundamentadas na técnica clausviana. Eu estou aqui no Salão do Movimento. Que está comemorando 20 anos. Esse ano. Então, é uma comemoração de 20 anos do Salão do Movimento. Que ofereço aulas diariamente. Da técnica clausiana direcionadas para criança, adolescentes e adultos. Então, consequentemente. Como o meu trabalho pedagógico, o trabalho artístico é muito amalgamado. Então, consequentemente. Essa pesquisa aparece nessa relação estética da dança. Na cena. E que vem muito com o olhar da dança. Com o olhar somático. Tem toda uma relação de escuta do corpo. Não é o movimento pelo movimento. Lida muito com as sensorialidades. Então, nesse jogo. Nesse diálogo de dança e imagem. É muito bem-vindo. Porque é um trabalho todo imagético. Sensorial. Tem essa relação também com os objetos cênicos. Que nós utilizamos aqui. Em verdes e ouvirdes. Então, tem essa relação com o toque. Com a sensibilidade. E o que a técnica clausiana facilita bastante. Possibilita bastante. Por já ter essa premissa. De pensar o corpo. De uma maneira mais sensível. Não, super legal. Já vou deixar também aqui uma dica. Para quem está assistindo. A Jussara tem livros publicados. Que a gente já colocou nas nossas dicas de livros. Então, vocês podem buscar também. A bibliografia da Jussara. Que é incrível. Que ela fala desse trabalho artístico pedagógico. De uma maneira muito singular. Trazendo e revelando esse trabalho do Klaus. E do Rainer Keller do. Que continua passando para novas gerações. E aí, então. Vocês podem ver também. Saber um pouquinho mais. Sobre esse trabalho que ela realiza em Campinas. E atualmente você também está na Unicamp. Como professora. Como docente. Jussara. Exato. Então, também. Sim. Estou dando aula na graduação da Unicamp. Na pós-graduação em técnica clausiana na PUC. E aqui no meu espaço. Salão do Movimento. E você perguntou da Cora Laszlo. Então, a Cora Laszlo é minha filha. Que começou a fazer aula comigo. Desde criança. Fez a graduação na Unicamp. E fez a pós-graduação em técnica clausiana na PUC. Fez o mestrado dela agora. Lá em Nova York. Então, ela tem também esse mergulho. Na pesquisa da técnica clausiana também. E está como assistente coreográfica. Não só desse solo. Mas, desde o solo Nada Pode Tudo. Ela fez o solo corpo sentado. Ela também está como parceira. Então, é uma delícia. Está aí nessa... Isso que você falou. Essa contaminação aí de geração para geração. Para mim é um orgulho. Ah, eu conheci a Cora tão novinha. Em Joinvilha. Anos atrás. E ter assim... A trajetória dela é muito bonita e emocionante. Uma grande artista dessa nova geração aí. Agora, eu vou pular para o Norberto. Está muito quieto. Norberto, eu queria saber sobre a construção dramatúrgica. Porque chega um momento em que as coisas precisam começar a se juntar. Figurinho, trilha, cenário, objetos cênicos. A iluminação, já que foi feita dentro de um palco. Foi gravado. Mas é uma construção cênica, de fato. E espero que, em breve, possamos ver ao vivo, presencial. E aí, como é que foi juntar todas essas peças? Todas essas peças para, de fato, construir a dramaturgia geral? Eu acho que foi um desafio. Imagino que sim. Talvez vocês tenham tido a oportunidade de ver a luz só, muito próximo do trabalho. Já que foi gravado num teatro, de fato. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi montar esse quebra-cabeça todo aí junto. Não, não é um quebra-cabeça. Para nada. É uma brincadeira. É uma brincadeira muito interessante. O segredo é encontrar essa motivação, esse ponto de partida e essa afinidade entre os componentes e a equipe. Definir um território onde trabalhar e, a partir disso, dar a liberdade de criação. Depois, o trabalho é ter muita confiança na intuição. Chusá tem que ser livre para dançar. Dançar, para mim, é como o teatro também. Eu venho do teatro. A minha tradição é teatro clássico, alguma vez. Teatro de texto, palavra. Depois, teatro físico. E a dança contemporânea é uma coisa... Eu uso essa experiência de teatrante. Mas é outra coisa. Eu acho que quando um ator improvisa, é livre, construge uma fábula. Na dança, há uma coisa assim. Esse corpo está fabulando, está livre. Não está pensando como pensamos normalmente, com critérios racionales. Não. É outra coisa. É uma musicalidade no corpo que se desenvolve no espaço. E essa liberdade da bailarina, eu tenho que respeitar, eu tenho que observar, eu tenho que perceber e deixar-me contaminado. Mas isso, para mim, como dramaturgo, tem que transformar-se em um relato. Porque uma coisa é fabulação e outra coisa é um relato. E esse relato se construiu quando começa a dialogar com os outros elementos de cena. Então, aí é um trabalho que... Chusá apresenta uma coreografia, que era assim. Ela enviava vídeos e eu, em Itália, observava esses vídeos. E já era... Ah, isso pode ir aí. Isso me inspira essa coisa. Ela jogava com seus pés e suas mãos. E eu digo, aí me falta um elemento de natureza. Vamos colocar uma serva. Que pode ser? Aí eles que vão na pesquisa, de ver que coisa pode ser. É uma brincadeira. Isso é um costurar desejos, um costurar necessidades. Uma brincadeira muito séria, uma brincadeira muito emocionante. Uma brincadeira que compromete muito a pessoa na sua intimidade. Porque depois o que fazemos, como não sei se falei antes, a gente abre a sua intimidade. É um mundo mais desconhecido também. Porque eu acho que tanto Chusá, como eu, como Cristian, não sabem muito bem o que a gente está abrindo. É uma caixa de Pandora, não? Aí a gente começa a sacar. O meu trabalho é tentar que toda essa trama, junto... Depois é figurino. Nós também temos uma pessoa com a qual já hemos trabalhado antes. E nos conhecemos. E ele vem com uma proposta. E a gente diz, oh, Deus, não. Isso não é o que a gente queria. Como fazemos? E você fala com ele com todo temor. Porque é uma pessoa sensível. Um artista também é ele. E você vai falar, olha, você trabalhou tanto. Mas sabe que tem alguma dificuldade. E o cara vai lá e diz, ah, nenhum problema. O que é o que vocês estão pensando? Ah, que bom. Vamos tentar. Entende? Com uma equipe assim, a criação é um prazer. É realmente um prazer. Com a iluminação, também com o Edu. Hemos trabalhado muitas vezes. E o Edu é um artista da luz. É um artista na vida. É um criador também, é um ator. E, bom, eu dirigi ele em outro espetáculo muitos anos atrás. Então, se a gente se conhece, ele faz que a iluminação seja um dança na cena. Ele consiga isso. Eu vi isso somente nos vídeos. Não vi ainda presencialmente. Para mim, o trabalho de direção ainda não está completo. Eu preciso desse contato físico, dessa presença física para fazer a direção. Acho que o espetáculo está lindo, está maravilhoso. Mas eu preciso participar mais dentro do espetáculo. A minha necessidade de construir alguns detalhes. Porque depois é simplesmente isso. Construir, descobrir e construir detalhes. Particularidades. Que dialoguem com a pessoa que está aí e com o espaço. Não, demais te ouvir assim, Norberto. Ah, e quando você fala de brincadeira, né? Que é uma brincadeira com muita responsabilidade. Mas dá para sentir essa leveza, né? De trabalhar com uma equipe que já se conhece, né? Então, que já tem aí uma intimidade, né? Para fazer esses contornos, né? Do distanciamento. E aí eu queria que você falasse, Jussara, da trilha, né? Eu acho que... Como é que essa trilha, enfim, né? Como é que surgiu essa composição? Se ela vem antes do trabalho corporal? Se ela vem junto? Se ela chega depois? Como é que você vai trazendo a trilha sonora dentro do trabalho? Então, a trilha sonora foi criada pelo Christian Laszlo, né? Ele que faz uma pesquisa musical de várias músicas, de vários gêneros, várias etnias. E a partir, né? Da provocação mesmo do próprio espetáculo, ele já vai colhendo, já fazendo uma trilha e me dá uma grande lista para entrar em sala de ensaio, né? Então, a trilha, ela é muito provocadora dos primeiros momentos coreográficos, né? Eu sou bastante... Foi dessa forma, né? Fui bastante sensibilizada e... Então, aí eu vou colhendo essa trilha, né? Eu vou colhendo algumas... Alguns estímulos, algumas músicas. Aí ele vai trazendo outras conforme a necessidade dramatúrgica também. Mas a trilha, ela chegou primeiro nesse trabalho, assim. Ele foi uma grande provocadora das primeiras coreografias. E aí as coreografias que eu enviava para o Norbeto, o Norbeto analisava e já fazia provocações a partir disso. Então, foi criando um corpo coreográfico a partir daí. Então, a trilha foi bem importante no processo criativo. Não, e super interessante você falar, porque assim, o que a gente vai assistir é um vídeo, né? Então, é um registro, né? Então, e geralmente na dança, quando... Geralmente não, né? Como é a arte da presença, que a gente está no teatro, A trilha, a sonoridade, as ondas, elas entram junto. Tem uma sinestesia, né, Norberto? Isso eu vou jogar para você, viu? Que é diferente, por exemplo, de quando você vai ao cinema, né? E você assiste. Apesar de ser a acústica, a sonoridade, a mecânica e tudo, Mas o corpo, ele vai trazendo essa sonoridade junto, né? Então, essa trilha se constrói com a respiração, com a batida da perna, do pé, enfim, né? Como é que foi ver o resultado de uma gravação e tentar fazer com que... Se isso foi uma tentativa ou não. Então, a trilha, ela entrou depois ou a trilha, ela foi... Considerou essa voz do corpo, essa trilha que também é parte do corpo. Eu queria entender, já pensando no resultado do vídeo, né? Não pensando no presencial, de fato. Opa! Ah, ele caiu. Ah, não, tá aqui. Jusca. Tá aqui? Tá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, tá bom. Pois eu não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Tá. Ok, não sei o quê. Não, mas eu tô te vendo. Porque eu tô com bateria, eu sabia que... Eu tô te vendo. Ok. Ah, então acho que é só eu. Bora lá, Norberto. Continua. Ok. A trilha é... É como... Como Jussara incorpora na sua dança essa trilha, como o diálogo que tem já há muito tempo. Christian e Jussara para fazer que essa trilha se transforme em um espaço acústico. A trilha, para mim, a música, para mim, é um espaço acústico que combina com o espaço corpo. Não é para ilustrar a trilha, não é como essas novelas na televisão que entra a música para ressaltar e emocionalizar. Não, a trilha seguramente é uma emoção, é um movimento emoção. Mas eu prefiro que seja muitas vezes em contraste, que não está o corpo ilustrando. E a imagem também. Temos momentos que a imagem é importante, ter uma imagem precisa na escena que oriente o olhar do público para saber onde está. Mas uma vez que a gente conseguiu isso, a imagem pode ir para o seu lado, pode fazer o seu mundo. Eu lembro de uma escena que... Aí aprendi de um colega, de um diretor, que colocou uma batalha, uma guerra, na escena. E colocou uma música que não tinha nada a ver. A música era uma festa. Isso traduz, em vez de acentuar a música, o que a bailarina está fazendo, o que a dança já está apresentando, ela dialoga de um modo quase dialético. Provoca um espaço. E a música também. Depois, eu não propus a música. Foi o Christian, que me surpreendeu esta vez com outro linguagem musical que a gente tinha antes. Provocou uma música que é muito mais... Sugere. Sugere, como se diz? É, sugere, né? Sugere. Essa música sugere. Essa música não é absolutamente rítmica. Não é uma melodia que você acompanha. Essa música é um espaço acústico em si mesmo. E Jussara soube como transformar isso em uma sonoridade no seu próprio corpo, respondendo com a sua própria sonoridade. Porque Jussara tem essa capacidade de criar música com o seu corpo, que dialoga com a música. Não é que ela dança a música que entrou e vai com essa música. E é uma qualidade de dança que eu admiro. Que é o corpo que tem a sua autonomia, a sua capacidade criativa musical. A música que está aí é como outro corpo que está dançando. Então, não tem por que ser o mesmo. Não é a mesma coisa. Incrível. Não, é super... Parece assim... Ouvindo, é uma aula aqui, hein, gente? De dramaturgia. Olha, a oportunidade que a gente tem, né? Porque, às vezes, na dança contemporânea, parece que é óbvio isso, né? As possibilidades de se brincar entre sonoridades, né? Mas nem sempre, né? Às vezes, na formação de dança, Jussara sabe muito isso, né? Numa formação mais tradicional, fica engessado, né? A música, a contagem, né? E aqui, quem for assistir, espero que todos que estão aqui nessa live acompanhem a temporada, divulguem, possam assistir, vão ter a oportunidade de ver outros modos, né? De se relacionar com essa musicalidade, né? Em que o corpo também é entendido como música, né? Então, é muito bonito ouvir, né? E tô muito curiosa pra ver isso de fato acontecendo no registro aí e no vídeo. E aí, eu acho que eu vou fazer um pequeno spoiler, mas tem projeções, né? Durante o trabalho, né? Então, a gente tem duas camadas de vídeo, né? O do registro e a camada da transferência, da exibição, né? Do que tá sendo passado atrás, né? Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho, Jussara, a partir do momento que você entendeu que o presencial, pra encerrar o projeto, né? Como dito no começo, que era um PRO-AR, que talvez não pudesse acontecer, como é que foi pensando esse registro, de fato, né? Pra que isso fosse acontecer com o streaming em YouTube ou em outros Zoom, né? Em outras ferramentas aí de streaming. É, então, o trabalho de vídeo, de captação, edição, foi feito pela Isabela Moura, né? E ela foi bem cuidadosa, né? De pegar por ângulos bons, né? Enfim, fez um bom trabalho de vídeo, mas nós escolhemos ter essa visão frontal de palco italiano, né? Já que foi criado pra palco, né? Então, foi uma escolha. E também teve o desafio, porque é o tempo inteiro com projeção, né? Um solo de dança, em diálogo com as imagens. Então, o tempo inteiro com projeção. Então, é imagem projetada na imagem a que vídeo, né? Que você vai assistir. Então, foi um desafio, porque, querendo ou não querendo, perde um pouquinho das fotos projetadas, né? Do que ao vivo, enfim. E isso foi... Mas foi uma escolha. A gente poderia, né? Escolher, fazer várias edições, vários ângulos, vários cortes, né? Aproximando de uma videodança. Mas foi uma escolha nossa de fazer como um pensamento de dança no teatro. Mas teve também uma dramaturgia do vídeo, né? O Norberto, ele teve um olhar, né? Depois que foi captado, a Isabela mostrou pra gente o primeiro corte. O Norberto teve um olhar bastante sensível, assim, de ver, ok, não estamos ao vivo, não tem o presencial. Então, esse clima primeiro, que é um clima mais intimista. Então, como, que camada, que sobreposição que pode fazer. Então, teve esse olhar cuidadoso também pra quem está assistindo via online, né? Que aqui, no caso, é a nossa temporada. Então, teve essa preocupação e teve esse cuidado também. Mas não com excessos de edições, nada disso. A gente quis ser bem econômico, né? Pra ficar nessa característica de tempo corrido de um trabalho de 50 minutos. E ficou lindo. Eu sou suspeita, mas, assim, depois dessa dramaturgia, desse olhar, né? Que o Norberto foi colocando e com a escuta da Isabela. Então, isso que é interessante, né? Como é uma equipe de parcerias continuadas, então, a gente tem uma liberdade de falar, não, por aqui sim, por aqui não. Então, a processualidade, ela é muito presente no nosso processo criativo, né? Então, confiar que as escolhas, elas vão sendo processadas, né? O processo de cada um em criação. Então, é uma relação muito dialógica pra chegar nesse vídeo aqui que nós estamos disponibilizando. Não, gente. Hoje eu tô muito curiosa, Jussara. Eu não assisti nada anterior porque eu sabia de antemão que a temporada tinha no portal. Então, eu vou assistir, obviamente, a estreia. E aí, já deixo a sugestão, pessoal. Já que tem essa economia e esse olhar de palco italiano, que vocês abaixem as luzes como se tivesse o terceiro sinal, né? Coloquem fone de ouvidos pra ouvir essa trilha com maior qualidade, as camadas da trilha. Faz muita diferença. A gente entrando nesse ritual como se fosse no teatro, né? Terceiro sinal, blackout. E aí vai entrando nessa viagem aí, nessa brincadeira, como diz Norberto, pra que vocês tenham uma melhor fruição, né? E uma melhor qualidade na experiência aí, junto com a Jussara e toda essa equipe linda, incrível, que a gente pode ver mais. E aí, gente, eu queria lançar pro Norberto mais uma última questão pra depois a gente mandar o convite, porque esse povo todo vai na estreia, vai lá ver tudo isso que a gente tava falando aqui, né, Jussara? Que eu tô bem curiosa. Norberto, eu queria que você falasse um pouquinho dessa dramaturgia, do que é feito de imagens, né? Porque são tantos elementos, né? E eu tinha até esquecido do elemento de fato que é a projeção, né? Então, como é que foram essas escolhas, foi coletiva, como é que foi essa construção, de fato, dessa camada também que tem junto com o corpo e as outras camadas da dramaturgia aí? Eu estou aqui tentando entrar com o computador pra poder ver a imagem, não no telefone, se não acompanha, não estou conseguindo, depois vou tentar. Agora me vou concentrar nisso que você perguntou, que é muito interessante, porque essa dramaturgia de imagens, já falei antes, tem que ver com um diálogo com o corpo, um diálogo muitas vezes em contraposição. E tem que ver também com o trabalho em general de dar temas, ou como eu gosto mais falar, dar problemas. Eu gosto de dar problemas às pessoas com quem estou trabalhando, porque o problema é a base da criação. Você tem um problema e tem que criar uma solução. Então, é normal. Os seres humanos temos essa enorme capacidade de criar problemas. A arte é a criação de alguma necessidade e encontrar uma solução. Então, eu creio alguns problemas também para Cristian. São cinco espetáculos que a gente faz juntos e os cinco espetáculos com projeções de fotografia. Eu já sei a qual, não tenho que preocupar com o que Cristian vai fazer com as fotografias. Eu sei que são imagens que vão chegar e que vão participar. Talvez alguma, outra, podemos discutir. Ah, não, porque isso me parece aí... Eu preferiria que seja mais de sugestão que de ilustração. Porque isso é um tema para mim, em teatro, em dança. Eu não quero ilustrar, eu quero sugerir. Eu quero criar uma realidade, não uma realidade que já existe, mas uma realidade que se construja no momento em que se presenta o espetáculo. E nisso, a imagem tem muito a ver. Então, se tentamos construir que essas fotografias fossem fragmentos de uma visão general, não a visão general, que sugerisse um espaço, um color, que seja mais cor e forma que ilustração. Por momentos, não reconhece perfeitamente de que se trata. mais... E aí, Christian começou a trabalhar sobre os três temas que nós tínhamos. Em realidade, foi uma ideia dele, uma sugerência, uma frase. Ele falou um dia, eu estou entre o onírico e o real. Isso sonou na minha cabeça de um modo que eu comecei a organizar a dramaturgia das imagens. e aí é que separamos esses três bloques, esses três temas e começou ele a fazer fotografias e a construir, dando uma musicalidade a essas imagens também, que não são simplesmente uma projeção, uma imagem depois de outra, senão cada um tem seu tempo, se fundem. É como um filme. Homem, é como uma canção. É como uma música o que ele construiu aí. Uma música ao interno dessa musicalidade. E isso em um espaço, em um espaço que vocês vão ver agora, que depois de cinco espetáculos, a gente tinha cada vez que criar um espaço onde projetar. Porque o espaço, para mim, o espaço escênico é uma instalação, uma instalação artística, tem que ser. Não é simplesmente uma coisa que está aí onde se projeta nas fotografias. Nisso estamos muito de acordo, que tem que ser sempre um... E esta vez foi um mecanismo muito complicado, muito, que Christian resolviu magistralmente. Realmente, eu fiz uma proposta que é um problema que até para mim nesse momento eu disse, mas será possível resolver essa coisa? E Christian resolviu muito melhor do que eu podia imaginar. Foi uma linda solução. Mas vocês vão ver. Vocês vão ver isso. Legal. Bacana. Gente, incrível ouvir sobre o processo artístico, sobre a construção. é tão difícil, né, Jussara, a gente assistir a possibilidade de ouvir os artistas e os criadores em primeira pessoa. Geralmente, a gente fica com release, mas dar o contorno de fato de como foi a construção, eu acho assim um trabalho de mediação poderoso e que cria, instiga a gente de fato a querer já ver como foi toda essa brincadeira, né, esse grande processo para de fato ver o resultado. Então, queria que você deixasse, vocês, como um todo, deixassem o convite de fato aqui para que o pessoal acompanhe. Se quiser complementar alguma coisa que eu não tenha perguntado, eu acho que eu tentei passear por todas as esferas dessa criação potente, mas queria que vocês deixassem o convite para essa temporada que vai estrear aqui no Portal Mood e encerrando o projeto então do Proac. Ah, ótimo, Thalita, você tem toda razão, assim, essa oportunidade de poder falar do processo criativo, eu acho ímpar, né, porque muitas vezes a gente vai ver o espetáculo e no máximo sai com um release na mão, um folder, enfim. Então, isso de poder compartilhar eu acho muito importante, né, e isso, inclusive, é uma coisa que eu fiz questão de colocar nos meus dois livros, né, tem um capítulo sobre processos criativos, porque eu acho que isso é pouco falado, então, para mim, é uma alegria estar aqui também falando com Norberto, com você, enfim. E uma coisa que eu gostaria de lembrar, Thalita, que na programação, né, além das apresentações que vão ficar disponíveis do dia 2 de dezembro às 20 horas até o dia 5 de dezembro, estão rolando oficinas, né, esse projeto ofereceu sete oficinas gratuitas, quatro oficinas e faltam mais três, né, então as inscrições estão abertas, é só entrar no meu site salão do movimento ponto art ponto br, que tem os formulários de inscrição, e na quarta-feira vai ter uma palestra muito especial com a professora doutora Maíra Mille Ferrari, que vai ser sobre essa questão ambiental, é uma palestra que chama Terra, o lugar que ocupamos, e ela vai dar um panorama mais ampliado desse assunto que nós estamos tratando no solo ou esses olhares também que o Crenac provocou também a ela para estar compartilhando com a gente. Agradecer, assim, estou muito feliz de estar aqui no Salmude. Ai, querida, muito obrigada. Então, reforçando as oficinas com inscrições abertas, uma grande oportunidade de vocês verem o trabalho pedagógico, artístico-pedagógico da Jussara, verem não, né, experienciar, né, de fato. Então, fala de novo, Jussara, onde está? Está no site salãodomovimento.arte.br ou pela bio, né, do meu Instagram, Jussara Miller. Então, tem essas duas vias. Nós vamos por aqui também no Stories do Mood, para que vocês possam clicar e fazer. A gente vai deixar aí a dica para as oficinas e para a palestra, que tem tudo a ver com o tema. já quero aqui, vou deixar vocês despedirem, eu sempre gosto que os convidados que passam despedindo, então eu já vou fazer aqui meu agradecimento às garotas, às meninas fofíssimas da intérprete de livras, Jovai, fofíssima, eu já aprendi aqui, fofíssimas, Giovana e Jennifer, não errei os nomes, né, tá certo aí, Jennifer? Tá, então sou ótima de memória. Super obrigada, Jussara, por essa oportunidade de a gente ter acessibilidade e agradecer às meninas por esse trabalho e pode complementar, já vou despedir aí vocês, termine, tá bom? Eu gostaria de complementar. Obrigada, Jussara, de novo. Eu que agradeço, Thalita, eu que agradeço e gostaria de complementar que a acessibilidade dos espetáculos estão com áudio de descrição, então tem essas duas opções, então isso é muito importante e, bom, queria agradecer mais uma vez, agradecer o Norberto que tá aqui nesse diálogo tão gostoso aí há anos e agradecer a Giovana e a Jennifer que tá acompanhando todo o projeto, né, com a interpretação de Libras, muito obrigada e agradecer a presença de vocês aqui, tem muitos queridos e queridas aqui, tô muito feliz. Também, pessoal que tá aqui, então vai ter dois links, tá, pessoal? Com e sem áudio descrição, pode ser feita a escolha e vamos deixar aqui também nos nossos stories, vou pedir pra Renata postar aqui as oficinas e a palestra do PROAC aqui, desse projeto. Então é isso, nos vemos na estreia, dia 2, aguardamos todos vocês, Norberto, super obrigada, foi um prazer te conhecer, mesmo que assim, virtualmente, eu consegui sentir sua energia e toda a sua disposição. Super obrigada, gente. Eu agradeço muito essas possibilidades de pensar juntos sobre as coisas velhas. Sim. Vamos pra frente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até dia 2, até, tchau, tchau. Tchau, tchau.